E o Redação Novo Tempo está de volta e eu quero mandar aqui um abraço especial pra você, Denise Franco, receba o nosso carinho, obrigada por sempre interagir nas nossas redes sociais, Renan Calisto, Maria Rita dos Santos, Denise Souza e Regina Freitas, um grande abraço pra vocês e continue participando, hein? Bom, e nesse bloco vamos discutir o seguinte assunto. Na semana passada, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes considerados graves. O projeto segue agora para a votação no plenário e, se aprovado, deve enfrentar ainda dois turnos de votação no Senado. Só que, no entanto, a proposta parece agradar os brasileiros, porque uma pesquisa do Instituto Data Folha, divulgada essa semana, mostra que 87% da população é favorável, sim, à redução da maioridade penal. E por isso, nós fomos até as ruas para saber qual a opinião das pessoas sobre a maioridade penal. Eu concordo que eles têm que... Eles com 18 anos, eles fazem muita... Com 16, eles fazem muita coisa errada. Eles têm que assumir. O pai vai assumir? Eu acho assim que a gente tem que se responsar pelo que a gente faz. Eles já sabem o que fazem, não sabem? Dezesseis anos? Já sabem o que fazem sem ser julgado, já. É verdade, pô. Os menores hoje você não pode andar com nada, não pode ter nada, porque os caras estão aproveitando a situação de ser menor de idade. Se fosse que nem a Indonésia, estava bom. Se as famílias não estão conseguindo se encontrar, os pais não estão conseguindo controlar os filhos, como onde vai parar isso? A justiça tem que tomar uma atitude. Pode até pôr, desde que eles ponham professores, ponham educadores para educar essas crianças. Pôr lá, jogar lá e não vai resolver nada isso aí. Eu creio que não. Tem que punir. É necessário fazer isso hoje, não tem jeito. Mas tem que também investir em educação. Programa de esporte. Esporte tira da droga, tira da violência. Então, programa de esporte forte, uma educação mais forte. Você vai tirando o menino da rua e esses que estão em uma situação vulnerável, vai ter que prender mesmo, não tem jeito. Vai virar o quê? Mais bandido. Outra escola para marginão. Infelizmente, é a realidade. Não precisa machucar, mas tem que ser punido, sim. Concordo. É, gente, é um número bastante significativo, né? 87% da população concordou e na Câmara, na Comissão Especial da Câmara, foram 21 votos a favor contra 6. Agora, será que resolve mesmo esse problema? Não, não resolve. Já, assim, pelo menos, é programa de opinião, né? Pode expressar, Bianca. Fica à vontade. A nossa amiga ali do vídeo, ela falou uma coisa que, inclusive, a gente falou que ela foi direto na ferida, né? Já foi direto no centro da questão, que é a gente estar tentando arrumar a violência ou diminuir a violência, tratando as consequências da violência ou as causas da violência. Porque se a gente estiver tratando as consequências da violência, a gente está lambendo ferida. A gente não está indo na raiz do problema. E mesmo não falando só de causa ou consequência, mas pensa o seguinte, então, as pessoas com 16 anos, elas estão cometendo crimes e elas não têm a mesma punição hoje do que alguém que tem 18 anos, certo? Certo, não para a fundação casa. Beleza, então a gente pega e coloca essas pessoas agora de 16 anos na cadeia junto com as pessoas de 18 ou mais. Elas têm o mesmo processo de julgamento das pessoas com 18 ou mais. Quem tem 15 anos, quem tem 14 anos, comete crime? Comete. E aí? Então a gente vai diminuir daqui a pouquinho, daqui a um tempo? Daqui a pouco a Mel, minha filha, vai estar respondendo a justiça. A gente tem nove meses. Pois é. Não sabe nem falar ainda, mas vai estar lá respondendo a um julgamento porque ela empurrou o coleguinha na crédito. Exato. Então esse que é o ponto. Eu não estou aqui dizendo se a gente deve colocar a maioridade penal com 16 ou 18. Não é isso que eu de repente estou falando aqui. Mas eu só acho que em toda essa discussão e essa grande porcentagem de brasileiros dizendo Ah, tem que colocar mesmo com 16 anos. Eu acho que não é isso que eles estão discutindo na realidade. O pensamento dessa, só um minutinho, o pensamento dessa grande maioria é Essas pessoas de 16 anos, elas precisam ser punidas também pelo crime que elas cometem. E não tudo que existe no entorno e da profundidade da discussão da maioridade penal. O que eu tenho a impressão que a maior parte dos brasileiros sente é o seguinte, é no sentido de impunidade. E aí eu acho que isso você não resolve com a questão de 18, 16, 15 ou 14 anos. A gente até comentou sobre isso em edições passadas do Redação, Porque o ponto, tem umas coisas interessantes que acontecem nos Estados Unidos que acho que vale como referência. O que acontece? Só para lembrar, hoje em dia, se algum menor ele é punido de alguma maneira, ele fica na casa, na fundação casa, no máximo até os 18 anos. 18 ou 21, não lembro agora. Até os 18 anos. Até os 18, né? Até os 18. E aí, depois, ele está livre. Então, o que acontece? O que deveria ser trabalhado é assim, a pessoa, independentemente da idade que ela tem, ela pode ser julgada como um adulto. Agora, a forma de encarceramento, que a gente poderia dizer, que precisa ser diferente. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos acontece isso. O que me defende aqui no Estado de São Paulo. Exatamente. Então, por exemplo, um garoto, sei lá, de 12 anos, matou toda a família dele, esquartejou, acabou com tudo. Um negócio horroroso. Ele vai ser julgado como um adulto, pode receber uma pena, sei lá, de 60, 70 anos, cento e poucos anos de prisão. Enquanto ele não alcançar a maioridade, que aí eu acho que pode ser 18, pode ser 21 anos, sei lá, ele vai ficar numa casa, numa fundação de detenção, onde ele vai receber um acompanhamento como um adolescente normal receberia no sentido de educação, etc. Mas ele vai ficar afastado da sociedade normal, com liberdade, para ele não cometer crimes como ele acabou de cometer. E aí, quando ele alcança a maioridade, aí ele vai estar no mesmo ambiente que outros adultos. E teve bom, Leite, você tocar nesse assunto, porque essa é uma fase de estudo. Se tirar essa criança e colocar ela no encarceramento, ela vai deixar de estudar. Agora, o problema com a redução da maioridade penal, se ela acontecer de 18 para 16 anos hoje em dia no Brasil, o que vai acontecer é o seguinte, com 16 anos o cara fez tudo isso, aí vamos jogar ele numa cela super lotada. É pós-graduação para o crime. Exatamente, com gente que está com 30, 40 anos de crime e tudo mais, e aí o menino de 16 anos que poderia, num processo educativo de ressociabilização, ou enfim, de encarceramento e fica lá, exatamente, ele poderia se tornar uma pessoa melhor, e ainda que ele saísse com 50, 60 anos da prisão, não, aí ele vai para a prisão lá, fica mais 10 anos e sai um bandido muito pior. As críticas que a gente acompanha aí é em relação à Fundação Casa. A Fundação Casa, ela existe para que acolha esses menores e apliquem neles medidas sócio-educativas. Mas, se a gente visitar principalmente as Fundação Casa aqui no Estado de São Paulo, as condições são, assim, absurdas. Eles, de fato, não têm nada para fazer, eles não têm, basicamente, nenhum acompanhamento, ou se tem, não é aquela coisa muito bem trabalhada, enfim, várias críticas em relação a isso. A questão é que, você falou dos Estados Unidos e tal, o sentimento nacional é de justiça e vingança. Então, se a gente colocasse aqui, quantos brasileiros querem o impeachment da Dilma? Quantos brasileiros são a favor ou contra a existência do Congresso? Quantos brasileiros são a favor ou contra a pena de morte? Os índices seriam altos, assim como a redução da maioridade penal. Mas muitos não pensam nas consequências a longo prazo e o que isso significa. E muitos nem pesquisaram para poder falar isso, falam no que vem do coração, assim. Não, exatamente, até entre os que responderam em nossa reportagem, você percebe, sim, parece que a pessoa tem ódio mortal por menores de idade, e eu estava bom. Exato, não tem noção. O que está acontecendo na Indonésia, gente? Eu não sei, tem um dado que a gente mencionou uma vez, quando a gente falou sobre maioridade penal, se não me engano, o dado era de que 1% dos crimes são praticados por menores de idade. Quer dizer, é bastante pequeno, apesar de ser, claro, 1% de crime é crime ainda, mas 1% é praticado por menores de idade. Aí a impressão que tenho, quando eu vejo essas pessoas falando, é de que, assim, menor de idade, fuja, é tudo bandido. A impressão que eu tenho é essa. Como se a culpa fosse toda deles. Eu quero essas pessoas longe de mim, a impressão é essa. A redução da maioridade é para poder afastar esse povo de perto de mim. Aí, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu colocar outra questão. Deixa eu colocar, 0,9% dos crimes são homens. Não é nem 1%, não é nem 1%. Mas existe um mito em relação a isso, 1%. Aí a gente discutiu, essa semana, na redação do Jornal do Novo Tempo, sobre essa questão também, e a Gabriela Frontini perguntou algo. Mas, por exemplo, que outras consequências haveriam por conta da redução da maioridade penal? Então, por exemplo, se a criança com 16 anos já é responsável, inclusive penalmente, por exemplo, os crimes de pedofilia também teriam uma influência direta. Porque você não teria mais o crime de pedofilia para alguém que tem 17 anos ou 16. Então, por exemplo, sites de pornografia que usam fotos de crianças com essa idade, 16, 17 anos, estariam dentro da lei. Não tem problema mais, porque tem 16 anos, já é maior de idade que 16, entendeu? Outra coisa, e, por exemplo, eu acredito, essa é uma opinião minha, que, por exemplo, as autoescolas já vão entrar na peleia. Calma aí, é 16 anos, é maior de idade, é responsável, já vota e já é responsável penalmente, quero que essa criança também tenha carteira de motorista. E eles vão faturar com isso. Vão faturar com isso. E aí eu quero pegar agora uma coisa que a gente sempre fala aqui. Todo mundo gosta de fazer comparação com os Estados Unidos. Ah, porque lá nos Estados Unidos, a criança com 10 anos, ela pode ser julgada, porque nos Estados Unidos isso, porque nos Estados Unidos aquilo. Só que se esquece de dizer que nos Estados Unidos não é só isso. Não é só porque eles lá punem uma criança com qualquer idade. Mas lá existe também um processo que é muito melhor estruturado do que o nosso. Educação, gente, lá tem educação. Aqui você tem o nosso sistema prisional, como a gente sempre comenta aqui, que não presta, não serve para nada. E é o segundo maior do mundo. Joga aquele monte de gente, que tem muitas pessoas que estão ali há anos esperando um julgamento, estão ali, parte da pena já foi cumprida indevidamente, mas continuam presas ali dentro. Gente que já poderia ter migrado para um sistema semiaberto ou aberto, continuam, então a gente tem um monte de problemas aqui e a gente só está acumulando mais um. Então vamos diminuir para jogar mais gente na podreira e afastar. É por isso que a gente está tentando tratar as consequências. O sistema prisional do Brasil é o segundo maior do planeta. Nós temos uma população carcerária de 500 mil, 500 mil presos. É muita gente. Então, e aí a gente vai adicionar agora, a essa situação prisional terrível que a gente tem no Brasil, os crimes das pessoas com menos de 18 anos. E agora eu pergunto, você acha que o Brasil, o Estado brasileiro vai fazer alguma coisa para melhorar? O sistema prisional vai ter uma opção alternativa, eficiente para os menores de idade? Não vai ter. Claro que não. Vai ser só mais um monte de gente jogada dentro de uma cela. Eu só quero dizer uma coisa para o pessoal que já está aí preparando os dedinhos para falar nas redes sociais, porque sempre tem... Já estão xingando, 87%. Já estão xingando. Eu não quero dizer aqui com a minha fala da maioridade penal, de que essas pessoas com 16 anos não precisam sentir o peso da lei. Não é isso. Elas não têm culpa de nada, mas são responsáveis. São responsáveis pelos seus atos. E precisam ser responsabilizadas pelos seus atos. Agora, mesmo porque... Como é que faz? 16 anos pode votar, mas se eu matar alguém e não vai acontecer nada comigo? Tem algum problema aí nessa matemática, né? Exatamente essa dicotomia aí que eu estou colocando. Porque, assim, uma coisa é responsabilização, eu diria assim, jurídica, por um crime, às vezes até mesmo um hediondo, que pode acontecer, sei lá, com uma criança de 10 anos pode cometer um crime desse. Esse é um ponto. A responsabilização criminal de alguma coisa. Outra coisa é o funcionamento, como a Bianca falou, do sistema penitenciário e carcerário brasileiro. Porque se a gente pega e reduz a idade limite para pegar a gente e só jogar lá dentro da prisão, isso não resolve nada. Isso vai trabalhar as medidas socioeducativas. Você está ampliando essa pós-graduação do crime, que são as cadeias brasileiras. Exato. Por que não pegar esse dinheiro, então? Porque vai dinheiro e vai grana, muita grana. Por que não pega esse dinheiro e aplica em medidas socioeducativas ou na própria educação? Não, mas é porque aí os resultados a gente vai ver daqui o quê? 10, 15, 20 anos. É muito tempo. Mas não dá voto. Isso que a Bianca falou faz muito sentido e a gente só tem um minuto para terminar esse bloco. Gostaria de deixar esse dado. De acordo com a... Você fala mais 10 minutos aqui. Não vai lá. Segundo a Unicef, 60% desses jovens, desses menores que cometem crimes, eles não estão estudando, o que é um problema grave. A gente já sabe disso, né? Parece que é quase chover no molhado, a gente não entende como que os nossos representantes não entendem que o problema está lá na educação. Deixa eu só, rapidinho, 30 segundinhos mesmo. O IBGE traz ali as estatísticas de que adolescentes de 15 a 18 anos representam 8% da população brasileira. 8% e a gente tenta jogar toda a culpa da violência e da criminalidade nesses 8%. Tenho 30 segundos? Não. Depois do ar. Depois aqui. Depois que a gente sai do ar. No nosso bloco você vai ter. Eu disse um não para o Wagner. Que poder. Mas é só aqui, viu, Wagner? Depois que acaba o poder é seu. E daqui a pouco a gente discute sobre uma foto que mostra policiais do Ceará alimentando uma criança e que repercutiu bastante na internet. A gente volta em dois minutos. É um instante só. E aí